Uma cidade que respira fé, símbolo da união de diferentes povos. A devoção à Fátima faz com que todos fiquem assim, juntos. Hoje, as comemorações em Fátima são ainda mais especiais. Nesta sexta-feira, a última aparição de Nossa Senhora de Fátima aos pastorinhos completa 100 anos. A multidão veio participar do encerramento das comemorações do centenário das aparições. O dia foi comemorado com a oração do rosário, procissões e missas. Com direito até à bênção e mensagem do Papa Francisco. O Papa Francisco diz hoje, sobretudo, que recebemos o rosário, que nos reconforta e nos ajuda a seguir diariamente o dia de cada dia. E nos ajuda muito também para as caídas que temos na vida. Pois sim, com muita mais energia e espero acrescentar muitíssimo mais a minha fé. Se o pido à Virgem de Fátima. Uma sensação muito boa mesmo. Estou limpa, estou muito bem. Sinto muito bem mesmo cá. Neste momento é uma coisa que este adeus, quando se diz adeus, ó Senhor, é uma coisa que emociona muito, 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 muito. Ficamos muito emocionadas mesmo. É uma terra que nos diz muito na vida. Sentimos-nos muito felizes quando estamos cá. De Fátima, Portugal, Gabriela Mendonça, Pré-Rede Vida.